E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 39 Não, e não perceberam. A condenação foi universal, nem ricos nem pobres escaparam, os eruditos e os analfabetos, os admirados e os odiados, os religiosos e os profanos, os velhos e os jovens, todos afundaram em uma ruína comum. Alguns com segurança ridicularizaram Noé. Onde está agora seu escárnio? Outros ameaçaram por seu zelo, que consideravam loucura. Onde está agora sua jactância e seus discursos severos? O crítico, que julgou o trabalho daquele homem idoso, afogou-se no mesmo mar em que seus colegas zombadores se afogaram. Aqueles que falaram da fidelidade do bom homem às suas convicções, mas não compartilharam delas, afundaram para nunca mais ascenderem. E os trabalhadores que, exclusivamente por dinheiro, ajudaram a construir a incrível arca, estão todos perdidos também. O dilúvio varreu todos e não houve exceção alguma. Da mesma forma, a parte de Cristo, a destruição final é certa para todo homem e mulher nascidos. Nenhuma graduação, posse ou caráter será suficiente para salvar uma única alma que não creu no Senhor Jesus. Minha alma observe este vasto julgamento e trema diante dele. Que incrível a apatia generalizada. Todos comiam e bebiam. Alegravam-se e davam-se em casamento. Até que a terrível manhã despertou. Não havia um homem sábio na terra fora da arca. A insensatez da autopreservação ludibriou toda a raça. Essa é a maior insensatez que há. Duvidar do Deus mais verdadeiro. Que tolice mais perniciosa. Minha alma não é estranho? Todos os homens são negligentes com a sua alma até que a graça lhes dê bom senso. Só então abandonam sua loucura e agem como seres racionais. Mas não antes disso. Todos, bendito seja Deus por isso, estavam seguros na arca. Ali não havia ruína alguma. Desde o elefante até o camundongo. Todos estavam seguros. A tímida lebre estava igualmente segura com o corajoso leão. O coelho desamparado tão seguro quanto o boi diligente. Todos estão salvos em Jesus. Minha alma, e você está salva? Depois desta reflexão sobre esta palavra, e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Lembrei de um exemplo, de um batizado de uma criança. Uma família cristã, religiosa. Não verdadeiramente cristã, não. Mas batizaram a criança. E prepararam os festejos para muitos convidados. E tinham uma casa grande, uma sala grande. E logo que os convidados e a família chegaram em casa. Era numa região muito fria. E havia muita neve lá fora. As pessoas vieram vestidos com casacões muito grossos. Muito pesados, muito quentes. E logo que começaram a beber um pouco de bebida alcoólica. Logo também apareceu alguém com um bandoneão para tocar umas músicas. E alegrar aqueles convidados que gostavam de se divertir. E logo começaram a dançar. Arredaram as mesas. O espaço era suficiente. E na medida que foram se agitando, foram dançando. Foram se alegrando, foram comemorando. Cada um tirava o seu casacão e colocava dentro de um quarto, sobre uma cama. E em determinada hora da madrugada, alguém perguntou onde ficou a criança que foi batizada. E foram ver todos, inclusive a mãe. Quando eu lembro desse exemplo, eu sempre me lembro do dia de Natal. Eu quero perguntar, querido ouvinte, como são os festejos de Natal na sua casa. Como são comemorados as festas de Natal? É uma pergunta que eu deixo para você. Será que o Senhor Jesus estaria no ponto alto, está no ponto alto da festa da sua casa? Ou ele ocupa um lugar onde são jogados, inclusive, engradados de bebida? E muitas outras coisas mais. Pai misericordioso, ajuda-nos. Para que todos os exemplos bíblicos e todas as histórias macabras, como foi essa história do dilúvio. Senhor, dá que ela seja usada para mim e para o meu querido ouvinte. Conceda a graça que nem eu e nenhum deles esteja contado com aqueles que não perceberam. Tu sabes, Senhor, quando nós seremos chamados para casa. Tu sabes como nós vamos deixar essa terra, este mundo, este nosso corpo. E quando nós vamos deixar? Dá, Senhor, que nenhum de nós seja surpreendido, como foi quando Tu mesmo fechastes a porta da arca. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te rogamos, orando no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Quem vos falou esta palavra mais uma vez foi o missionário Alair Chait. E eu sempre de novo conclamo você, querido ouvinte. Leia a sua Bíblia e Deus abençoe você. Leia a sua Bíblia e Deus abençoe você. Leia a sua Bíblia e Deus abençoe você. Legenda Adriana Zanotto